E aí, mano, isso é o Gameplay Enfim, 10 minutos falando e simplesmente não gravou, cara, porque eu sou burro Porra, mano, isso é foda pra caralho, mano, deixa o cara muito puto Mas é o seguinte, eu tô de boa, vamos gravar tudo de novo, dar todos os recados de novo Eu já quero começar falando, galera Da Gameplay, pois é, voltei a jogar em MW3, depois eu desenvolvo mais esse assunto Só quero falar mesmo que era um free foral muito louco e no final fica bem acirrado e eu acabo... Enfim, vocês vão ver no final se eu ganho ou se eu perco, tá? Mas, enfim, eu tava disputando entre o primeiro e o segundo lugar Então foi bem bacana, eu ia falar bacana, mas eu tô mais acostumado a falar da hora E foi estranho, né? Então, enfim, é... Ô, galera, já quero começar falando sobre uma nova série que não é série Porque eu não vou levar a sério, tá ligado? É só pra ter mais variedade mesmo, pra vocês... Porque eu achei bacana criar isso, tá? É o seguinte, vocês sabem que... É... Calma aí, calma aí, calma aí Pensa, para tudo, vamos lá, começa de novo Galera É uma série que eu vou criar Pra vocês me mandarem perguntas Pra quem tem curiosidade Eu amo curiosidade sobre mim, sobre minha vida, sobre qualquer merda Aí vocês vão mandar perguntas Onde vocês vão mandar perguntas, já digo, tá? Mas eu só queria criar essa série mesmo Pra quem tem curiosidade sobre qualquer coisa Qualquer assunto Sobre mim, sobre o canal, sobre... Qualquer merda aí Claro que isso foi muito íntima a pergunta Muito foda Talvez eu não responda Mas, enfim Eu vou estar respondendo umas 10 ou 15 perguntas por dia Por vídeo Por dia não Por vídeo E como vocês vão mandar essas perguntas? Simples, cara Simples Tendo conta no YouTube, deu Perguntas, mas... Enfim, vai mandando pergunta lá E é o seguinte Eu vou gravando um vídeo Talvez mostrando a cara Talvez com uma gameplay de fundo Eu não sei Respondendo 15 ou 10 perguntas Por dia E as perguntas que eu for respondendo Eu vou apagando, entendeu? Então tu pode mandar quantas perguntas tu quiser E tenta não mandar igual, né? Fica de olho nos vídeos Eu respondendo Pra não mandar uma pergunta que eu já respondi Senão eu já vou escutar direto Tá Perguntas Eu já falei sobre as perguntas Então eu espero muito que vocês participem Mandar perguntas é uma coisa simples, cara Não precisa dizer, né? É da hora Pode me zoar lá Pode mandar merda Eu sei que só vai ter putaria lá nas perguntas Eu sei Porque meus inscritos são assim, cara Né? Né? Quem me acompanha em live stream, mano? Sabe a putaria que é, mano? Então deixa, né, cara? É... Beleza Pode mandar as perguntas lá Outra coisa O que eu vou falar? É... Eu vou falar primeiro do meu fã clube Eu quero divulgar meu fã clube Eu sei que eu sou um merda Pra ter fã clube, né? Que viadagem Mas não É... Eu achei da hora, tá? Foi o Wolf O nick dele é o Wolf Gameplays Alguma coisa assim Não tenho certeza Mas é... Eu sei que tem Wolf E ele criou Eu tava numa live stream E eu vi Ali O fã clube do Capcom Né? O que é isso, cara? Isso existe? E aí eu comecei a pesquisar mais E sim Era o cara que tinha criado pra mim Eu já divulguei na live stream E tipo Tem só 14 seguidores Então, galera Vamos seguir lá Quem é fã, né? Se tu ver um vídeo meu por ano Assim Se tu ver um vídeo meu por ano Nem precisa, né? Pelo amor de Deus Eu tô mesmo mostrando pra quem Quem curte meus vídeos Desde aquela época Do Sol 2 Eu sei muita mensagem Da galera falando Ah, cara Assiste teu vídeo Desde o detonado do Sol 2 Desde do... Desde que tu fez aquele vídeo Do Xbox contra o Play 3 Mano Então Se tu é desses, assim Ou não Se quiser seguir também Mas segue lá E... Sei lá O fã clube ajuda Eu tô ficar ligado, tá ligado? Vai sair um vídeo meu O cara vai lá Dá um toque Eu acho da hora, tá? Mas eu não tô obrigando ninguém Tô só dizendo Ó, existe Se quiser ir lá Eu fico feliz E é isso aí Tá bom? Então o link vai tá na descrição Tu vai direto pra página do fã clube Então Vamos lá Próxima coisa Que eu queria falar É de Vocês vão ver sobre O MW3 É MW3 não Só Não só o MW3 Código em geral, né? Bom, cara Eu tava esses dias aí Tava num... Acho que era domingo Qualquer aí Sabe que domingo a gente não sai A gente fica ali Na nóia em casa, né? E aí começou a me dar um tédio Bater aquele tédio Assim Porra, vou jogar o MW3 Vendo o que rola É... Porque... Porque é isso aí, mano Deu vontade Então eu fui Joguei o MW3 Comecei assim, mano Nossa, terrível Sabe? Sabe que terrível Então eu não consegui jogar Eu só morria Até... Chegou a me dar aquele tédio Sabe? Aquele tédio Não consegue matar ninguém Perdi a graça do jogo, né? O jogo que tu joga pra matar Então tu não consegue matar ninguém Fica chato Mas eu persisti Tava tão chato o dia Que eu persisti Aí eu joguei Eu só perdi Eu só fazia frag ruim Até que esse aí Não foi bom, tá? Mas foi menos ruim, tá? Eu tava jogando E eu consegui Jogar um... Desenvolver um foral legal, tá ligado? Aquele que emociona Assim Não emociona Mas dá graça de disputar É... No final, assim Ficou eu e o cara, tá ligado? Disputando kill por kill Até chegar aos 30 É... Eu acho que Tá perto já do final Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu aumentar a gameplay Com licença aqui no Vegas Pra eu acompanhar junto com vocês Tá bom? Então Aí eu tava jogando, assim E até me deu uma vontade Assim De gravar E conversar com os inscritos Aí vocês viram que eu tava com 21 kills Então Eu e o cara ficamos disputando Até o 30 E aí vocês vão ver quem ganha no final É... Então é isso, tá? O que eu tava falando mesmo? Porra, eu tava falando uma coisa legal, cara Porra Ah tá Eu tava afim de... Voltar A fazer esses vídeos, assim Conversando com vocês Mostrando uma gameplay de fundo É... O auge do meu canal foi... Durante a época que eu fazia vídeos de... Code e Resident Evil 5, né? Mas principalmente Code, né? Então Eu acho que seria legal voltar, cara Só gameplay ao vivo Só gameplay ao vivo Eu acho que enche o saco Eu acho que era da hora A época do YouTube Que todo mundo fazia isso Só fazia isso, né? Teve uma época do YouTube Que... Era mó normal Tu encontrar Vídeos assim Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia tem bastante Mas nem tanto Mas eu senti vontade de... Sair comentando Como é gameplay de fundo, né? E... Inclusive eu queria as perguntas Justamente pra explorar mais esse lado Pra... Eu poder botar uma gameplay E sair respondendo Conversando com vocês Tirando as dúvidas de vocês Sobre mim Sobre o canal Sobre amigos Sei lá É... Então é isso Tá Agora é a parte que eu fico sem o que falar Não, não Eu tenho que falar sim Pera aí Deixa eu pensar Ah tá Pensar não Olhar minha anotação Porque eu botei tópicos antes Olha como eu sou dedicado Mas então É... É o seguinte Semana que vem Eu... Ah... Semana que vem Vai ocorrer uma possível falta de postagens Porque vai começar as provas, né? É normal eu fazer update no canal Falando sobre isso Mas então Semana que vem vai ter prova Semana de prova E eu sou um cara que... Estudo, tá? Não necessariamente vou bem Mas... É, eu vou bem sim Mas eu... Eu estudo, tá? Eu estudo Às vezes parece que não Porque eu me faço de burro Mas eu dedico à escola Às vezes mais Às vezes menos Mas eu dedico Então Semana que vem Eu vou estar estudando sim, tá? E por isso Fica difícil, né? Fazer tudo ao mesmo tempo Dedicar Estudo Amigos E aí Tem que estudar E tem que fazer vídeo Então Não tô dizendo que não vai ter vídeo Vai ter vídeo Mas com uma frequência menor Tá bom? E... É isso aí Eu acabei O que eu tenho pra falar Eu só tenho que falar mais uma coisa Nessa gameplay, mano Eu tava usando o Triton É, pois é O Triton Que vocês sabem Que eu comprei Há pouco tempo Que eu acompanho o canal, sabe? E... Cara Eu sei que eu vou ser massacrado Por isso, mas Eu não senti diferença Eu não... Não... Não me ajudou muito, sabe? Não me beneficiou Não senti... Não me senti privilegiado Em relação aos outros jogadores Da partida Porque eu não conseguia Eu achei que era uma coisa mais nítida Eu não sei se é por causa do MW3 Por causa dos perks que eu tava usando Mas eu achei que era uma coisa mais nítida Eu ia perceber 100% com clareza Quando tivesse um cara passando atrás de mim, né? Mas... Não foi mais ou menos isso não, cara Eu... Eu até... Tipo... De 50 kills Uma ou outra eu ganhava Por causa dos Triton, né? Porque eu percebia Uma movimentação atrás de mim Mas é muita explosão Muito tiro Pra tudo quanto é lado Não dá pra prestar atenção Só num cara que tá atrás de ti, né? Eu acho que depende muito da situação Depende muito da situação Deve ser isso Mas eu vou testar mais o Triton O nome da Triton Esse tempo todo Eu usei o Triton só pra gravar Acredita ou não Eu joguei pouquíssimo code com o Triton E a principal função dele, né? O Triton é conhecido Pra jogar code, né? Mas enfim, sei lá Vou acabar o vídeo, galera A gameplay vai acabar E a tela vai ficar presa Mas foda-se Eu vou continuar falando Por favor Clica no gostei Favorita Isso ajuda a divulgar E deixe seu comentário Não esquece de seguir o fã clube Seguir minha página do Twitter também Se quiser Me adicionar no Facebook Se quiser falar comigo E... É isso aí Valeu E... Ah, e também mandar as perguntas Lá pra porrada da série Valeu, falou Hey, man, that was a-a-a-a-game play play Tchau, tchau E... Tchau E... Tchau Tchau, tchau.